Oração da noite É o Senhor, por isso Ele merece toda a honra e toda a glória Por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas Agradeço ao Senhor por tudo Pelo ar que respira, pela vida Mesmo nas dificuldades Nós possamos louvar a Deus, bem dizer a Deus É como aquela passagem, os três jovens na fornaira de fogo E eles foram jogar dentro do fogo ardente E ali eles louvavam, agradeciam a Deus, bem diziam o nome do Senhor E quando eles estavam louvando o anjo do Senhor Desceu na fornaira e colocou ali Protegeu eles contra aquele fogo E nenhum do seu corpo foi queimado Nada, nadinha Porque eles estavam ali louvando a Deus Bendizendo a Deus, glorificando a Deus E Deus escutou o seu clamor Às vezes, meu irmão, nós ficamos murmurando Às vezes nós ficamos A oração e o louvor do murmúrio Mas nós precisamos louvar e bem dizer a Deus Em todas as instâncias da nossa vida Então que hoje você a possa Agradecer a Deus, louvar a Deus Bem dizer o nome do Senhor Este projeto é evangelizar a nossa missão Nós louvamos por Ele Nós bendizemos por Ele Nós exaltamos o nosso Deus por Ele Vinde Espírito Santo Vinde a poderosa intercessão de nossa Mãe E que a luz do Espírito Santo possa nos iluminar Iniciamos em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo Amém Quero trazer para você a Palavra de Deus Está no livro de Sabedoria Do versículo 13 Qual homem poderia conhecer a vontade de Deus? Quem poderia fazer ideias das intenções do Senhor? Pois os pensamentos dos mortais são hostias Precaia nossas reflexões O corpo submetido à corrupção Entorpece a alma No involucro da terra Fardo Para que o Espírito solicitado Em todos os sentidos Palavra do Senhor Graças a Deus Meu querido irmão Nesta noite Abre o teu coração a Deus Qual homem que poderia conhecer a vontade do Senhor? Qual é a vontade de Deus? A vontade do Senhor Que todos sejam salvos A vontade do Senhor Que as pessoas se encontram com Ele A vontade do Senhor Que as pessoas vivam bem A vontade do Senhor Que as pessoas vivem maravilhas A vontade do Senhor Que você lute pelos seus objetivos Mas muitas das vezes Meu irmão Minha irmã Nós ficamos tão distantes desse Deus Nós ficamos tão distantes e vulneráveis Então que nesta noite nós aprendemos do Senhor Que Ele é manso e humil de coração Vinde a mim Vós que estejam cansados Que eu vos livriarei Então que nesta noite Você abra teu coração Vá até o Senhor Como que eu vou até Ele? Vai diante do Sacrário Vai se colocar diante Vai se joelhar Dobre o teu joelho diante do Senhor E fala com Ele Deixa Ele tocar Deixa Ele te alcançar Deixa Ele fazer nova todas as coisas Sim Pai Nós te pedimos Em teu nome Senhor Que o Senhor venha nesta noite Te abençoar e fortalecer Que o Senhor venha nesta noite Tocar com teu poder Com tua misericórdia Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós do vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu E ao pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso venho Deus rogai por Por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que Deus Possa te abençoar Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo